Já de volta do nosso comercial, então hoje estou recebendo no programa da Tamiris, Milton Gallari, presidente da Expo Moarama, presidente da Sociedade Rural de Moarama, do Parque de Exposições da Rio Pimenta da Nóbrega, 48ª Exposição Agropecuária Comercial Industrial de Moarama, que começa dia 9 de março e vai até 19 de março. Se eu estiver mentindo alguma coisa, se eu errar alguma coisa, ele já me corrige. E é isso, gente, vai ter fazendinha, vai ter show rural, o show rural é claro, mas só que vai ter algo diferenciado com as mulheres lá e eu estarei lá registrando tudo e mostrando para vocês aqui no programa. Então nós vamos ter show, shows com os cantores, nós teremos rodeio, nós vamos ter muitas novidades. Aliás, 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né? Mas como a Expo não começou ainda, né? Nesta data, então vai ficar para uma outra data que vai ser dia 11, se não me engano. Tudo bem contigo, presidente? Bom, tudo bom, graças a Deus, né? Próximo, já próximo da outra Expo Moarama, que passa muito ligeiro, mas graças a Deus tudo preparado. Verdade, é a 48ª Expo Moarama. Gente, olha, é tempo, né? É tempo. Graças a Deus, graças a Deus, tudo certo. Tudo certo. Presidente, como é que está a fazenda? Está bem, graças a Deus, né, Tamir? Esse ano choveu bem, se choveu bem, o pessoal reclama um pouquinho da chuva, mas eu prefiro a chuva do que o sol, mas está bom. Mas é verdade, né? Está bem, já. E esse ano é o ano das águas, né? É, é o ano das águas, muita chuva. Muita chuva, está os pastos saindo bastante, então... Está verdinho, macio, gado, aproveitando. Aproveitando, fizemos a silagem já, graças a Deus, também deu boa. Então, está, esse ano está tudo perfeito. Vamos ver se continua assim, né? Verdade. Ai, mas eu adorei fazer aquela matéria na fazenda, muito bom, gente. A gente mata a saudade, com o tempo de criança, eu vim disso, né? Então, é bom demais. E onde se encontrou muita gente, né? Fizeram um jantar gostoso, uma carninha macia, deliciosa. Picanha, viu, gente? Lá tinha picanha. Nosso presidente, Jaime Embaço, também estava por lá. Nosso presidente da Sicredi. E muitas outras pessoas também. A gente mata a saudade dos amigos nesses encontros, geralmente, né? É, mãe, é muito bom, né? Lá foi muito gratificante o pessoal que foi lá nos visitar e agora já voltamos a encher os confinamentos de boi também, né? Ah, já? Começamos outra vez. Domingo já saem as galinhas também. Estamos a todo vapor lá. Só progresso. Não é fazenda progresso, mas está no progresso. Está no progresso. Então, tá bom, presidente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a nossa Expo Humarama, né? Shows, muitos shows. Os shows que vocês contrataram, isso está atraindo o público ou não? Com certeza. Sabe que nós não vamos agradar 100% da população, né? A gente nunca agrada. Nunca agrada, mas dentro do limite, assim, a maioria aí nós agradamos. Pela grade de shows, a Expo Humarama, ela é bem mais completa, como nós estávamos falando. Ela tem a parte artística dela, né? Mas tem várias outras atrações. Então, o show é uma das partes da Expo Humarama que eu acho que foi muito bem aceita. Muito bem aceita com grandes shows aí hoje no cenário nacional. Então, como todo mundo já sabe o nome, né? Pode pegar com a linha dos artistas. A gente já acaba sabendo de cabeça, mas no dia 10 já começa com um grande show com Henrique e Juliano, né? É, abertura dia 9 e dia 10 já começa com um show. Aí no dia 11, que é no sábado, já tem Cleito Romário junto, mais o Guilherme Benuti. Tudo numa noite só. Cleito Romário, Guilherme Benuti e vai ter um DJ também. Então, é para passar a noite inteira lá, tocando lá. Nossa, promete, hein, gente? O show vai ser bom. E aí na outra sexta-feira, que é dia 17, nós temos Bruno Marrone e Hugo Guilherme também na mesma noite. Nossa, nome importante, hein? É, e no sábado... Uma dupla muito boa. É, e no sábado nós temos Jorge e Matheus, né? Outra dupla muito boa. Então, eu acho que no nível da Expo Moarão, eu acho que é muito importante ter uns artistas nesse nível aqui. Verdade. E os ingressos para entrar na Expo? Vai ser livre? Como é que vai ser? Vai pagar o quê? Ó, esses... Nesse sexta e sábado. Que é os shows grandes? Que é os shows grandes. Aí tem os ingressos para ser vendido e a arena é fechada. Ah. É fechada. Então, mas mesmo quem for lá, a sociedade rural cobra R$ 7,00 do coisa. Então, só vai ter portaria sexta e sábado, sexta e sábado. E no último domingo nós vamos cobrar R$ 20,00 também. Até porque a gente quer que a população entenda um pouco, porque o nosso rodeio ficou muito caro. Então, não tem como nós fazer... Expo Moarão totalmente portas abertas. Então, no último domingo nós estamos pensando, não, vamos cobrar R$ 20,00... Para o rodeio. Para o rodeio. Afinal do rodeio. R$ 20,00. Aí o pessoal entra, quem quiser assistir o rodeio pode assistir, que aí, como diz assim, vai ficar aberto para o pessoal assistir o rodeio. Vai ser... Mas aí nós vamos cobrar R$ 20,00 para ajudar nós um pouco na despesa do rodeio. É, porque é tudo da despesa, né? Tudo da despesa. E aí nós temos os rodeios, né? O primeiro domingo, que é dia 13, nós temos o Joaninha, que vai fazer aquelas apresentações da moto. Ah, ele é famoso. Famoso. Eu já fui no show dele. É portões abertos. Muito bom. Segunda-feira e terça. Segunda, terça, quarta e quinta, é tudo portões abertos, tudo totalmente aberto. Então, a gente está fazendo o possível para manter quanto mais tempo aberto. Sim, sim, sim. Para facilitar para o público, para que o público participe da expô, né? É. Segunda e terça, nós temos o rodeio, a primeira etapa, né? E quarta e quinta é o rodeio profissional. Então, portões abertos também. Só paga 20 reais no final, só para assistir a final do rodeio. De cinco dias de rodeio, vai pagar só o último dia. Só vai pagar o último dia, então, para ajudar, para colaborar aí, né? Com todas as despesas, no caso. Né, presidente? É. No dia 11, acho que vai ser um sábado, né? No dia 11, sábado. É um sábado. Sábado. Que é o encontro das mulheres, então. Então, o que não vai se fazer dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, então a expô achou por bem fazer no dia 11, já começa 8 horas da manhã as atividades para as mulheres. É que dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres, mas a expô ainda não está iniciada. Então, vai ser dia 11, né? Nós comemoramos dia 11 e era um evento, nós fazíamos sempre para 600 mulheres. O ano passado desse ano, diminuiu um pouquinho para poder atender melhor as mulheres. Está certo. Porque não tem uma estrutura, assim, boa, assim, para atender umas 600. Mas é o amplo, né? Não vai caber o lugar. Então, 300 mulheres, você vai ser convidado para... Sim, eu estarei fazendo a cobertura. ...cobertura lá, então. Nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher, dia 11. Está previsto a visita do ministro Favro vir visitar nós também, né? Então, tem bastante coisa nova aí, se Deus quiser, para vir, para engrandecer a nossa expô. Você lembra mais ou menos o que vão oferecer para as mulheres nesse dia? Qual que é? Se vai ter o café da manhã? Se vai ter alguma coisa diferente para elas? A palestra para elas também é a respeito... Porque, na verdade, vão falar sobre o campo, né? É, tem o nosso forte. Oito horas da manhã, tem o café da manhã, depois tem as palestras, tem várias recriações dela lá, tem salão para deixá-las mais bonitas. Eita! Então, eu acho que eu vou deixar para me arrumar lá. Então, tem várias coisas, depois tem o almoço e elas passam o dia lá na sociedade rural. Pois é, tem até almoço para as mulheres. Tem almoço para elas. É um dia que elas passam para relaxar lá mesmo. Então, quer dizer que não é só o meio-dia? É o dia todo? É o dia todo, quase o dia todo. O dia todo. E gratuito? Gratuito, gratuito. Mulheres? De toda a nossa região. São 300 mulheres, eles não farão... Porque foi feito maior, né? Foi feito maior, maior. Então, daí meio que se perde um pouco, né? Melhor fazer algo menor e que possa dar atenção devida para todas, né, presidente? É que ficava muito tumultuada, assim, até 600 almoços, coisa assim, não tinha onde pôr. Então, agora não, mas para ela ser bem tratada lá dentro, então 300 mulheres fica mais, melhor. Claro, com certeza. Mas tem vários prêmios ali, vai ter várias... O Bonin, lá no Bonin mesmo, vai dar um kit de maquiagem para cada mulher. Então, tem várias... Opa, está melhorando. Tem várias atrações para ela. Que bom, fico muito feliz. Falamos dos adultos, falamos de show, falamos de rodeio. E para as crianças tem o quê? As crianças tem o parque de diversão e tem a fazendinha. Essa fazendinha famosa, né? E tem os pequenos animais que eles visitam bastante. Então, eles, a Sociedade Rural, uma parceria com a Prefeitura e o parque, nós damos 10 mil ingressos de parquinhos para as crianças da rede municipal de ensino, né? Nossa! Então, aí, durante a semana, eles vão visitar a fazendinha, recebem uma água, um sorvete e um ingressinho para andar no parque. Nossa, pensaram em tudo. Olha só que bacana, gente. Esse é o nosso presidente, viu, gente? Esse é o presidente. Milton, o parque abre que horas e encerra que horas? Do parque da Expo Morama, nas quinta-feira, assim, que vem nisso, é 17 horas. Abre às 17? É, os dias de show abrem um pouquinho mais cedo, 16 horas. Domingo também é das 12 horas, mas na semana, geralmente, é 16 horas da tarde. 16 horas. Ótimo. Você já deu uma olhadinha como é que vai estar a meteorologia, se vai chover? Não pode olhar. Lembra ano passado? Não pode olhar. Não. Gente, como choveu, eu queria ir num show e eu fui lá fazer matéria. Quem disse que a gente conseguia fazer alguma coisa? Foi uma bomba d'água. Não, mas a Expo Morama, ela está bem aceita. A venda de ingressos antecipados. Com certeza. Já estão vendendo. Vendendo bem. Então, a chuva também é bem-vinda. Sempre. Sempre bem-vinda. Não vamos reclamar porque a nossa lavoura depende dela. Então, a gente tem que torcer. E no final dá tudo certo. Se Deus quiser, dá tudo certo. O pessoal, o ano passado, o final do rodeio, chuva, chuva. O pessoal sentou ali na arquibancada e não levantou. Foi bem nessa hora que eu estava lá. É a coisa mais linda do mundo. A gente tem até que agradecer a população. Então, a população de Morama, ela é bastante ordeira. Verdade. Boa, boa mesmo. Então, a gente só tem a agradecer. Graças a Deus, tá. E a chuva é bem-vinda também. Então, agradecer a Deus por isso. Agradecer por tudo. Já ficamos tanto tempo, às vezes, sem chuva. É triste. Mas, tudo vai dar certo. Vai dar certo. E quando a gente gosta de uma situação, vamos imaginar assim, do rodeio, como nós estamos falando. Quando você gosta, você encara qualquer situação. E esse ano, o pessoal que ainda vai assistir lá, vai ter rodeio de cavalo também. Depois de 15 anos, voltou o rodeio de cavalo esse ano. Ai, voltou. Voltou o rodeio de cavalo, rodeio em touro. Vai ter a prova de laço, a prova de tambor, né? Sim. São três anos. Homes e mulheres. É, e crianças também, né? Ah, que bacana. Então, tem três atrações para o pessoal sentar lá e assistir, que é muito interessante também. Então, a gente tenta fazer de tudo, um pouquinho, mas bem caprichado. Eu sei disso. Bem caprichado. Então, o rodeio, com certeza, esse ano também vai ser bem... O pessoal gostou muito dessa volta do rodeio a cavalo aí, mas vai dar tudo certo. E é tão bem organizadinho, eu acho tão bonito, é muito lindo, muito bonito. E também, tem também as áreas de alimentação, né? Sim. Tem vários pontos de doces, salgados. Você pode jantar lá na feira também, né? Na expô. Tem vários. Tranquilo. Tem vários restaurantes, vários... Dá para levar a família, os amigos, tranquilamente. Você que é de fora, quer vir, olha... Tomar uma cerveja, comer alguma coisa. Claro. Tem tudo. O parque de diversões, tem a... Tem os leilões, esse ano também, que o boi estava em sessão subindo. Agora deu um probleminha na pecuária aí, mas até março já deve estar resolvido. Então, com certeza, serão grandes leilões também. Então, já tem agendado cinco leilões. Está vendo se agenda mais um de cavalo. Mas, de boi, já tem cinco leilões agendados para a expô-mo-arama. Com certeza, a expô-mo-arama, na parte pecuária, sempre é um sucesso, né? Porque nós praticamente somos as primeiras. A Parnavaí tem, mas não faz muito leilão. Nós fazemos bastante leilão. Vários anos foi... Nós era referência do Biseu, porque... Por ser o primeiro ano, primeira-feira, então o pessoal se baseia muito na venda daqui. E baliza o preço meio nacional. Então, a expô-mo-arama trabalha para fazer grandes leilões também. Com certeza, serão grandes leilões. Verdade. O gado que vai para o leilão vem de vários locais? Vem de vários locais. Vários estados? Não, estados não. Só que é da nossa região? Só da nossa região. Só. Vem de um arama e outros municípios. O gado de argola também hoje é só do estado do Paraná também. Não entra gado de fora. Que bom, né? Isso é também muito bom. É, ela acaba... Essa vacinação aí, né? Isso que eu te falar. Que foi livre de fervor fitosa. Então, Paraná ainda está... Paraná, Santa Catarina está... Fica meio... Fica com medo, com receio, né? É, mas já acaba liberando São Paulo, Mato Grosso e tudo. Mas o que você acha, na tua concepção? Você acha legal pegar só da nossa região? Ou você acha interessante quando vem de fora? Não, o gado de argola, o antigo é o marama, era a referência que vinha muito gado de Minas e São Paulo. Hoje não vem mais, né? Até pela lei, né? Nessa parte prejudicou bastante, assim. Mas aí a sanidade do outro lado aí, para um frango, para um suíno, acabou melhorando, né? Porque a sanidade é melhor. Então, não dá para calcular qual que é o... Mas está bom, está bom. É importante que temos, e temos gado bom e de raça. É, e temos gado de raça, então o Paraná é autossuficiente pela genética daqui. Exatamente, então vai ter de gado e vai ter de cavalo também? Vai, vai ter gado e cavalo. Viu, gente? Aproveite. Isso, e ouvimos bastante esse ano também. Ah, é verdade, sempre tem, né? Os carneirinhos, vai vir bastante. Os carneirinhos, que as crianças adoram. Esse ano tem uma novidade também lá na indústria do comércio, vai ser a prefeitura que vai tocar com as empresas daqui de Moarama. Então, vai estar aberto também com a indústria do comércio, com as empresas de Moarama também. Então, vamos valorizar todo mundo. Valorizar o que é nosso. Então, gente, aproveita a indústria do comércio. Então, é um local amplo e que tem várias lojas da nossa cidade e sempre com preços especiais também. Tem que aproveitar isso, né? Nós temos que honrar o que é nosso. Quer dar uma recapitulada nos shows? Alguma coisa mais, presidente? Não, quero deixar aqui o convite para todos nos prestigiar, né? A Expo Moarama, ela tem, como nós falamos, ela tem vários segmentos. Nós temos os pequenos animais. Os pequenos animais vêm de fora, vêm na maior parte do Rio Grande do Sul. Ah, é? Então, pequenos animais, os gados de argola, nós temos bastante touro de gaiola lá, que não é touro, é touro que vem do pasto e põe ali nas gaiolas, não é de argola. Então, touro pronto para servir. Então, a sociedade rural vai ter de tudo que o povo precisar aqui e muito maquinários também, né? As empresas, nosso espaço não é muito grande, mas as empresas de maquinários que vai estar lá, vai estar com bastante qualidade, então, o contato deles, aí alguma coisa assim, tecnologia, eles vão passando para o nosso público daqui, então, que isso é muito importante, né? Então, a sociedade rural, a gente, é completa, assim, a nossa Expo Moarama é pequena, mas é completa, então, gostaria de deixar o convite para todos vir nos prestigiar de 9 a de março, de 19 de março, grandes shows e grandes implementos e... Empresas, tudo o que você desejar. Esses patrocinadores nossos também estão sempre junto com nós. Verdade. Presidente, muito obrigada por ter vindo, eu gosto muito de conversar contigo, acho que a gente se vê só nesses momentos, assim, da Expo, lá na Fazenda, uma pessoa também muito ocupada, um grande presidente da Expo, que Deus abençoe grandemente você, você é um grande empreendedor em todos os sentidos, tanto nos seus negócios particulares, mas também com a nossa Expo Moarama, muito dedicado. Por isso que a nossa Expo Moarama é este sucesso. Também, eu agradeço a oportunidade e os elogios aí, mas nós estamos sempre juntos lá para nós ainda crescer mais ainda, né? Tem muito que crescer ainda na Expo e no geral, o nosso todo, né? E a gente agradece esse apoio seu. Muito obrigado. Não tem que agradecer, não. Nós fizemos com muito prazer, porque a nossa Expo Moarama, tanto nacional como internacionalmente, bem conhecida e respeitada. Pessoal, então não deixem de visitar a nossa Expo Moarama, que começa dia 9 e vai até o dia 19. Fiquem atentos aos shows, né? Tudo que tem de bom aí, nosso rodeio e tudo mais. A exposição de gado, de cavalos, né? Tudo isso, então, fiquem à vontade. Levem as crianças na parte da tarde, final de tarde. As crianças adoram isso. E é bom as crianças terem esse contato com os animais e com a natureza. E tem a fazendinha lá também para eles se divertirem, que eles gostam. Eu agora, eu vou chamar o vídeo da Expo, tá? Para a gente encerrar nosso bate-papo, tem o vídeo da Expo Moarama para vocês, então. Vê só, gente. Esse vídeo ficou muito bem feito e é gostoso de ouvir, tá? Depois do comercial eu volto. De 9 a 19 de março, o campo e a cidade fazem a festa na Expo Moarama 2023. A maior grade de shows da nossa história. Dia 10, Henrique e Juliano. Eu juro nunca mais ouro. Dia 11, na mesma noite, Leiton e Romário. Mais Guilherme e Benuto, mais DJ. Dia 17, Bruno e Maroni, mais Hugo e Guilherme. E dia 18, Jorge e Mateus. Porque ele é do seu, é do seu. Na Arena, as grandes feras do Circuito Country Nacional. No rodeio em touros e cavalos. Expo Moarama.